Nove horas da noite. Onde a gente está? Onde a gente está? Bomba de combustível de kerosene. Bomba de combustível Com octanagem 110. A premium é 93. Vamos ver essa daqui. Biodiesel. 85% etanol. Gasolina com etanol e biodiesel. 1,99 e 1,75. Olha o preço. 7 dólares e 39. A octanagem dela é 110. Race. Kerosene. Quase 3 dólares. Galão. Ok? Estamos aí no... Faltando 70 milhas para chegar em casa. No Elino Mega. Eu no Sneaker. E o Gustavo no Red Bull. See you later. Olha lá o Slinking Shot. É o nome daquela moto ali. Slingshot. Boa noite, pessoal. Tchau. Tchau.